Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com a dica de química, parte aqui de química orgânica, o assunto aqui de nomenclatura de hidrocarbonetos. As moléculas do 2-metil-1,3-butadieno possuem cadeia com 5 átomos de carbono. Quantos átomos de hidrogênio há na molécula desse composto? Então, a questão aqui sobre nomenclatura e a representação por meio da fórmula estrutural dessa molécula do butadieno-metil. A primeira coisa que a gente pode fazer é representar os átomos de carbono. A gente começa representando pela cadeia principal, que é o butadieno, que é um alcadieno de 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4. E em seguida a gente completa as ligações. No caso do butadieno, você tem duas duplas, aí você vai ter que localizar. A gente começa inserindo as ligações simples e depois a gente coloca as ligações duplas. No caso aqui, o butadieno vai ter uma ligação dupla na posição 1, que eu posso considerar como sendo essa aqui, né? Da esquerda para a direita, posição 1, uma dupla. E na posição 3 vai ter outra dupla, considerando o sentido da esquerda para a direita, né? E aí a gente continua, só que agora com a cadeia, com a parte aqui do radical, né? O radical metil. O radical metil é apenas um átomo de carbono e aqui ele vai estar na posição número 2. Se a gente considerar o sentido da esquerda para a direita, o carbono 1 vai ser esse primeiro aqui, né? Esse aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3, aqui vai ser o 4, né? Considerando o sentido da esquerda para a direita. Então, o carbono 2, você vai colocar uma ligação para baixo ou para cima e vai estar uma ligação com o átomo de carbono. Feito isso, agora a gente completa, né? Toda essa estrutura aqui com átomos de hidrogênio, já que o butadieno, o metilbutadieno é um hidrocarboneto, está precisando aqui completar as ligações com átomos de hidrogênio. Começando com esse átomo de carbono aqui, você vai inserir 3 ligações, né? Ligação com o hidrogênio, ligação com o hidrogênio, ligação com o hidrogênio para completar a tetravalência. Esse outro átomo de carbono, né? E você vai colocar 2 hidrogênios. Nesse aqui, você só vai colocar 1. Nesse carbono 2, você não coloca mais nenhum, porque ele já está com as 4 ligações. E o carbono 1, você completa com 2 átomos de hidrogênio. Então, aí você tem a estrutura, a fórmula estrutural, né? Que você pode representar ainda de uma outra maneira, né? Vou colocar aqui embaixo, como sendo a fórmula estrutural condensada, né? CH2, dupla, CH2 e um CH3. Talvez seja uma forma mais limpa, né? Mais normal de você representar. Aqui não está erradinho, onde as duas estão erradas, né? Você tem a fórmula estrutural, que você vê todas as ligações, e tem a fórmula estrutural condensada. Aqui você não precisa completar, mostrar as ligações com átomos de hidrogênio. Então, agora a gente vai contar quantos átomos de hidrogênio tem nessa estrutura, né? Você tem 2, com 3 dá 5, 6, 7, 8. Com isso, o nosso gabarito é a alternativa letra C. Gabarito, letra C, 8 átomos de hidrogênio. Bem, essa foi a dica de hoje. A gente volta na próxima e até mais! A gente volta na próxima e aí. E aí